Vamos fazer um acordo. Eu e você. Do lado de fora, você faz o que quiser. Mas aqui dentro, quem manda sou eu. Do lado de fora, você pode correr sem parar, passar por cima de tudo e de todos. Vamos culpar a quem quiser pelos atrasos, acertos e excessos. Mas aqui dentro, quem manda sou eu. Ficamos acertados. Eu escolho deixar a brisa entrar. Eu escolho o que me faz rir. Eu escolho a hora de te parar. Assim como eu escolho o meu entardecer. Esse é o meu domínio. Sob a minha pele, quem manda sou eu. Esse é o meu acordo com você. Tempo. Ultraformer. O tempo no seu devido lugar. Curadoria, importação e distribuição. MediSystems. Tecnologia a flor da pele. Mendoza o meu entidade. O tempo no meu entardecer.